Caramba, o que tá acontecendo? Eu só faço besteira! E aí, Eva? Tá tudo bem? Ah, tá tudo bem. Ui! Você quer uma carona pra escola? Ah, não precisa. Eu me viro. Obrigada. Então vê se toma cuidado, tá? Boa sorte! Nos vemos na escola, Eva. Que legal! Dois milionários me ofereceram carona! Ei, parou. Por que eu recusei? Ah, como eu sou boba! Agora eu vou andar meia hora até a escola. Qual foi, mano? Você piscou pra Eva? Aham, qual o problema? Você tá gostando dela? Por que a pergunta? Eu só acho ela meiga. Parada! Ei, quem são vocês? Passe a grana agora! Que grana? Eu não tenho nada. Bora cair fora daqui. Espera! Ah, não! Me roubaram! Socorro! É o primeiro dia de aula antes das férias. E pra comemorar, eu resolvi gastar o meu último dinheirinho... ...nesse sorvete. E aí, amiga? Quer uma carona? Opa! O que é isso aí? Curtiu? Eu sabia! Esse é meu carro novo. Mercedes. Uau! Mãe, que da hora! É uma limusine! Entra aí! Bora pra escola, que a gente já tá até atrasado. Então, bora! Uau! Tô morrendo de saudade da Eva! Vamos nessa! Uau! Tá, pai, tá bom. Eu vou estudar. Sim, sim, entendi. Tá bom, tchau. O que que eu faço agora? Eva, o que que houve? Eu fui roubada! Levaram a minha mochila! Poxa! Eu falei que era melhor você ter vindo comigo e com o Zeke! Naquela mochila, tava meu último dinheiro! O meu celular velho! E agora eu não tenho mais nada! Eva, deixa que eu te ajudo. Por que, Leite? Hum, você tá precisando. Tó, pega! Não precisa devolver. Neite, você é tão bonzinho. Pensei que milionários fossem maus, mas você... Obrigada, obrigada, obrigada! E eu posso te ajudar a comprar um celular novo. Não, Neite, que isso? Eu não preciso de mais nada, esse dinheiro já basta. Obrigada. De boa. Você fica feliz com pouca coisa. Mas que pouca coisa. Isso é muito dinheiro. Obrigada. Vou mostrar pra minha família. E aí, Zeke? Ai, a gente tava com tanta saudade dos nossos colegas de classe milionários. É. Chega, meninas. E cadê o Neite? Ele matou aula hoje, por acaso? O Neite tá falando com o nosso pai. Ah, eles devem estar conversando sobre o negócio multimilionário deles, né? Sim, é possível. Zeke, você é tão legal! Você vai se sentar do meu lado, né? A gente pode se ajudar com a lição. Ah, não, não. Senta do meu lado. Zeke, eu também sou esperta. Você pode copiar minha lição. Senta do meu lado. Mike, por que você trouxe isso pra dentro da escola? Tem que estacionar teu carro lá fora. Tá doida? Lá fora? Aí alguém pode roubar ele. Oh, claro. Todo mundo quer roubar essa máquina belíssima. Galera, 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 galera! Vocês não vão acreditar no que aconteceu. O melhor Neite me deu essa grana! Uau, por que isso? Bom, por que sim? Ai, ele é tão legal! E além disso, ele é tão lindo! Ai, meu Deus! Aí, Eva, se liga no meu carro novo! Aham, aham, da hora! Oh, galera, bora na cantina! Milkshakes, por minha conta! Você tá falando... daquele milkshake extremamente caro que custa cinco dólares? Aham, claro que eu aceito! Vai! Ei, a Eva nem ligou pro meu carro! Caramba! Ficou em quinze dólares! Ah, aham, tá bom, tô! Pega! Ah, tá tudo bem? Por que você tá tremendo? Aham, sim, sim, tá tudo bem! É que eu nunca comprei milkshakes tão caros assim! Nossa! Oh, tá aqui o teu troco! Ah, não precisa! Pode ficar com o troco! Hum, não sempre quis falar isso! Aham! Tá bom, galera! Bora provar! Aham! Bora, bora, bora! Aham! Mas que delícia! Hum! Bom! Eu não achei nada demais, não! Cê tá de brincadeira! Cê já tomou um desses antes? Bom, sim! Mas quando isso? Ai, meu Deus! Cê tomou e nem pagou pra gente? Hum! Cadê? Ah, olá! Me vê um milkshake, por favor? Ai, desculpa! Aqueles jovens levaram os últimos que eu tinha! Como é que é? E por que cê não deixou um guardado pra mim? Eu sempre te dou gorjeta pra quê, então? Desculpa! Eu... E se isso voltar a acontecer, eu faço você perder o teu emprego, beleza? Eva, muito obrigada por esses milkshakes! Não precisa me agradecer! Foi graças ao Nate! Ei! O que cê tá fazendo? Isso aqui é meu! Aham! Por que cês pegaram os últimos da cantina? O que cê tá fazendo? Se encher um canudo de bactéria! Qual o problema? Eu gosto muito de milkshakes! Já sei o que fazer! Resolvido! Tá! Bora se acalmar! Eu dou uma grana pra vocês e vocês me façam os milkshakes! Ah, claro! Ei! Não! Sai daqui com a tua grana! Quê? Você acha que a gente vai se vender assim? Ah, ou melhor! Já que cê quer tanto, então toma um milkshake! Ei, ei! O que cê tá fazendo? Bom apetite, Zach! Ou quer mais um copo na cabeça? Chega, Eva! Bora! Caramba! Parece que essa pobretona não leva desaforo pra casa! Ela sabe se impor! Nate, roicinho, ai que saudade! Bora dar um abraço! Eu também senti saudade! Nate, então! Sempre você dá uns presentinhos pra gente na volta às aulas! Dessa vez vai ter também? Aham! E olha só o que eu trouxe pra vocês! Ai, o que é isso? Ai, o que é isso? Bracelet Cartier? Um anel da Bulgari! Ninguém acertou! São celulares novos! Percebi que cês tão usando modelos antigos! Um iPhone 15! Sério? Sim! Curtiram? Criste! Você não tá sabendo que o iPhone 16 já saiu! E daí? E daí? Cê acha que a gente é museu pra ganhar coisa velha? Meninas, será que cês não tão exagerando, não? Quer saber, então? Não precisamos dessa porcaria! Pode levar! É sério isso? É... Quando cê tiver afim de dar uns iPhones 16 pra gente, dá um toque! Uhum! Caramba! Mas que folgadas! E a Eva nem queria nada! Nossa! Quanta diferença! Hoje, o Net me deu atenção! Ele é tão fofinho! Rico! E educado! Acho que me apaixonei! Ai! Eva! Evinha, olha isso! Eu achei o dólar! Aham! Tá escrevendo o quê? Mostra! O que é isso? O que é esse? Quem deixou você pegar isso? Devolve! Opa! Opa! Então alguém se apaixonou pelo Net? O quê? Sai! E devolve! Eva? Que história é essa? Talhada cuca? Me deixa! Eva esquece ele! Sim, aquele milionário deu uma grana pra você! Mas isso não quer dizer nada! Eu não quero falar disso com você! Olha só pra ela! Toda importante! Quem tá aí na porta? Um buquê ou morso e um bilhete? Lê logo, então! A garota mais meiga que existe... Eva! Do Nate! Uau! Então é pra mim! Não! Eva, você não pode! Não seja burra! O Nate é um idiota como qualquer riquinho! Me dá esse buquê! Não! O Nate é bonzinho! Me dá o buquê! Eu não posso deixar você fazer isso! Você é uma louca, Cassie! Uau! Quanto tempo sem ler o jornal! Uau! Caramba! Agora até tá chovendo buquê! Da hora! Cassie! O Nate é bonzinho! Para de fazer isso! Eva! Se você quer ter um namorado, escolhe o Mike! Ele é bonzinho e ele também é pobre igual a gente! Mas eu não quero um pobre! Eu quero um milionário! E nunca mais encosto no meu diário! Toc, toc, meninas! Eu trouxe um pequeno buquê para dar uma animada em vocês! Pega! Seu salve, Mike! Mike? Que lindo seu buquê! Onde foi que você arrumou ele? Hehe! Comprei! Hahaha! Ei, Nate! Caí por quê? Bora jogar bola! Não quero! Não tô no clima! O que houve? Acho que eu tô gostando da erva! Ah! Aquela que jogou milkshake em mim? Ela é gatinha! Como é que é? Tá chamando ela de gatinha por quê? Bem, é que eu tava pensando em dar em cima dela! Ela é meiga, apesar de pobre, mas assim é interessante! Cê tá louco? Não é pra mexer com ela! E aí? Dá pra entender o que eles tão falando? Não muito, mas acho que é sobre alguma menina! Será que é sobre alguma de nós duas? Mas... Espero! Nate, e se eu gostar dela? E daí? Cê não gosta dela? Eu tenho certeza! Não é nem pra sonhar em chegar perto dela, sacou? Oh, demorou! Vamos ver com quem ela fica! Opa! Fazendo o quê paradas na porta? Ouvindo a conversa? Conversa? Não, não! Por que isso? A gente tava só de passagem! Tchau! Tchauzinho! Eva, não tem problema você comer só pão? Não! Era pra ser um sanduíche! Hum... Tô economizando! Eva, mandar essa caixa pra você! Quem? Ué, não sei! Um segurança me falou! Entrega pra Eva! Tom, pega! Tô indo nessa! Até mais! Uau! Eva, hoje é teu dia de ganhar presente mesmo, hein? Pode abrir pra ver o que tem de interessante! Uau! Celulares! Uau! Ah, pera! O que tá escrito? Vai ler! Querida Eva, eu sinto muito que tenho roubado o seu celular! Por isso que estou te dando um novo! E também estou dando outro à sua amiga Cassie! O quê? Eu também tô ganhando um! De quem é isso? É do... Nate! Uau! O Nate deu um celular pra cada uma! Ai! E aí? Não quer jogar o celular pela janela que nem jogou o buquê? É, vou dar um tempo, vai! Um buquê é uma coisa, um celular é outra! Você entende? Beleza! Vou lá ver o Nate pra poder agradecer ele pessoalmente! Ah, que celular top! Nossa! Uau! Tamo no cinema! Aham! Queria passar um tempinho junto contigo! Ah, Nate, eu queria falar! Muito obrigada por ter me dado o celular! Ele é tão legal! Hum, que bom que você curtiu! Eu gosto de te ver sorrindo porque você é muito boa e eu gosto de você! Nate, eu fico até sem graça! Como você pode gostar de mim se você é milionário? Ah! Eva, tô nem aí pro dinheiro! Lembre-se disso, por favor! Hum, tá bom, entendi! Uau, da hora! Ai, Kitty, quem foi que trouxe ele pro cinema? Parece que é a pobretona da Eva! Como é que é? Ele tá com ela? O quê? Nate, muito obrigado mesmo! Eu nunca vi no cinema antes! Inclusive, quer que eu pegue umas rosquinhas pra você? Não, não, não! Imagina! A pipoca já basta! Nate, então! Já já eu volto! Hum, claro! Vai lá! Nate, será que tá tudo bem com a tua cabeça? Ou tá com algum problema? Meninas, de onde vocês saíram? Por quê? Você jogou sua pobretona pro cinema! Você tem gente! Não quero saber de vocês! Vocês são duas mercenárias! O quê? Você tá louco? Então pode estar indo fora daqui agora! Não cheguem mais perto de mim! Eu faço o que eu quiser e ponto final! Oi, Nate! Aonde vai? Bora cair fora! O filme tá chato! Outra hora a gente vê outro! Ai, que palhaçada! Eu não sabia que o Nate era esse! Doido! Que sonho! Ai, eu não acredito! Eu fui num encontro com o milionário! Eu e o milionário! Oi! Olá! Pra você! Ah, Zack! Olá! Ah, esse buquê... Ah, é um presente do Nate, né? Hum, não! Esse buquê é um presente meu pra você! Não entendi! Por que que você tá me dando esse buquê? Qual é? Eu gosto de você! Ah, você tá brincando? Você acha mesmo que eu tô brincando? Princesa, eu te daria todas as flores que existem nesse mundo se você aceitasse ir num encontro comigo! Um encontro? Contigo? Você é um grosso! É por causa do milkshake, né? Escuta, me perdoe! Eu realmente me comportei muito mal! Tá bom, Zack! Eu te perdoo! E aí? Vamos num encontro? Ah, ah... Eu não sei... Eu vou pensar! Tchau! Certeza que ela vai ser minha! Caramba! Tem um terabyte de memória! Agora dá pra eu baixar tanta coisa! A Eva deu sorte mesmo! Ela arrumou logo um milionário! Que é se você não sabe dessa? Agora não! Tô ocupada! Ai, meu Deus! Olha ela! Olha lá! Mais um buquê de flores! Eva! O Nate é demais! Ele sempre fica te dando esses buquês com essas flores maravilhosas! Ai! Que inveja! Também queria! Só uma correçãozinha! Não foi o Nate, mas o Zack! O quê? Ué! O irmão do Nate! Ele veio falar comigo! E disse que queria me chamar pra um encontro! Você? Um encontro com você? Não! Não pode ser! Que houve... Que tá fazendo? Eu quero entender! O que tem de tão especial pros milionários gostarem de você? Não sei! Será que eu sou bonita? Acho que não! Deve ser outra coisa! Mas o quê? Galera! O que que vocês gostam na Eva? Escreva nos comentários! E não se esqueça de deixar um like nesse vídeo! Ai, Cassie! Para, vai! Tá! Eu vou lá ver o Zack! Você pode cuidar do meu buquê! Caramba! Ela que ganha e eu que fico olhando! Que cheirinho bom! Por que ela é tão sortuda? Por aqui... Zack! Tô com medo! Não tem motivo! Eu tô aqui! Olha! Uau! Que coisa linda! Isso é tudo pra você! Ah! Pode se sentar! Zack! Então a gente tá... Num encontro de verdade? Sim, ué! Zack... Fala pra mim... Você gosta de mim mesmo? Bom... É claro! Você não acredita em mim? Não é isso! Desculpa! É que... Eu não sou... Que nem você... Tipo... Rica! Ó! É pra você! É um colar! Uau! Obrigada! Deixa eu te ajudar a colocar... Uhum! O que você acha? Ele... É tão... Lindo! Mas eu acho que não combina... Com o meu... Visual de pobre... Não esquenta, vai! Eu vou te dar umas roupas novas! O teu colar combina muito bem com o bracelete e com o anel! Uau! Nossa, que lindo! Dá a tua mão! Bora pôr essa linda joia! Uau! Ai, que lindo! Obrigada, Zack! Eu gostei muito! Que lindo esse boquer! Queria que os milionários me dessem flores também! A Eva é tão sortuda! E aí, Cassie! Você não viu a Eva? A Eva? Ela tava... Ah... Ela... Ah, eu não sei onde ela tá! Beleza! É que eu não consigo ligar pra ela! Ah, entendi! É alguma coisa urgente? Não! Só queria sair com ela! Inclusive, maneiro o boquê! Ah, de onde ele veio! O boquê? Ele... Ah, foi o Mike que me deu! Ei, o que foi que eu dei? Você mandou bem! Menina, tem que ganhar flores mesmo! Cassie, ah... De onde veio esse boquê? Ai, a Eva tem os admiradores! Aí eles ficam dando presentes! Oh, sério mesmo? Mas se a Eva já tem alguém... Eu... Eu... Ah... Droga! Nossa! Ai, que linda! Eu chamei a atenção logo de dois milionários! Não é possível isso! Nossa! Ei! Parada aí, pobretona! Pois não? O que houve? Queridinha, cê tá louca? Não! Por que cê tá correndo atrás do Nate, do Zach? Hã? Pfff... Eu? Eu não tô correndo! Eles que tão gostando de mim! Hã? Você tá louca? Você acha mesmo que dois milionários iam gostar de você? Bom... Mas eu não tenho culpa! Que os meninos estão me dando esses presentes tão caros! E me levando nos encontros! Hã? Presentes? Ah, é assim então? Pode dando isso tudo agora pra nós! Não! Esses presentes tinham que pertencer a nós, não a você! Alice, pega as joias dela! Tá! Não tem ninguém! Ótimo! Então vejamos o que temos de interessante! Ai, caramba! Opa! Ficou interessante! O que cê tá fazendo aqui, hein? Onde? Cê tava no quarto da Eva e da Cassie! Por que cê tava lá? Eu não tava lá! Eu tô aqui só de passagem! O que cê tá segurando? Ah, ahm... Meu diário! Aham! É, só isso! Aham! Só isso! Ei, devolve! Olha só o que tava escrito aqui! Diário da Eva! Teu nome agora é... Eva? Me deixa! O que que ela tá aprontando? Queria ler o diário da Eva? Ah, droga! O aniversário da Eva? É amanhã! Caramba! Ela nem chegou a falar nada pra mim! Eu tenho que preparar uma surpresa! Eva! Parabéns! Eva, levanta! Hoje é o dia do teu aniversário! Obrigada, gente! Muito obrigada! A gente te ama! Você é a nossa melhor amiga de todas! Tô o teu presente! Pega! Uau! Obrigada! Meu sonho era ganhar esse balão! E aí? Bora comemorar? Uhum! E aí, parada! Você vem com a gente! Essa não! O que que a Eva aprontou agora? Cadê eles? Será que deu algo errado? Onde vocês me trouxeram? Por que vocês mandaram vestir essa roupa? O que tá acontecendo? Feliz aniversário, Eva! Uhum! O que tá acontecendo? E aí, Eva! Curtiu a surpresa? Surpresa? Sim! Eu que mandei te sequestrar pra poder te trazer pra cá! Isso é tudo pra você! Caramba! Nate, eu pensei que fosse um sequestro de verdade! Isso é só uma parte da surpresa! Primeiro bora nadar! E depois vamos pra festa! Nate, eu nem tava pensando em comemorar! Eu não tenho dinheiro! Relaxa! É tudo por minha conta! Bora chamar a galera e comemorar! Nossa, Nate! Nate, eu tô em choque! Esse é o melhor aniversário da minha vida inteira! Ah! Eva! Ai! Só que eu tenho que explicar pra Cassie e pro Mike, pra eles não se preocuparem! Tá bom! Ai! Onde a gente procura agora? Não sei! Olha a Eva! Ufa! Como você tá? Tá tudo bem? Aham! Por quê? Você foi sequestrada! Ah, não! É que o Nate quis me fazer uma surpresa! Menos mal! A gente tava ficando preocupado! Meninas, já que tá tudo bem, quando a gente vai curtir? Ah, então, gente, o Nate vai dar uma festa de aniversário pra mim! Então, o que a gente combinou, não vai rolar! Ah, beleza! Então vamos todos pra festa do Nate! Não, vocês não entenderam! Vai ter o Zach, o Nate e outras meninas legais! Acho que vocês não iam ficar à vontade! O quê? É sério? Tá bom! Até mais! A gente se fala! Ouviu essa? Ela tá com vergonha da gente! Caramba! Como que ela teve essa audácia? Agora toma aguada com ela! UUUUUU! Isso sim, que é festa! Gente, você é demais de chamar todo mundo! Inclusive, qual o motivo da festa? Oi, pessoal! O motivo da festa é o dia do aniversário da nossa querida Eva! O quê? Foi por isso que a gente veio aqui? Droga! É o aniversário da Eva e eu nem corri atrás de um presente! Então, bora fazer um brinde à nossa Eva! Feliz aniversário, Eva! UUUUUUUU! Nate, obrigada! Você preparou uma festa tão legal pra mim! Aqui estamos! Mas por que você trouxe esse ursinho aí? Esse é o presente de aniversário da Eva! Uau! Ui! Zack, como você descobriu que eu adoro ursinhos? Você adora ursinho? Quer dizer... Aham, eu sei! Eu sei tudo sobre você, Eva! Zack, posso falar contigo um segundo? O que tá fazendo? Eu falei pra você não mexer com a Eva! Você nem gosta dela! Cai fora! Ela que escolha quem ela quer! Eva, bora dançar? Aham, bora! Ui! O Nate tá dançando com ela! Crinche! Demorou, maninho! Você vai ver só! Ei, qual foi? Vaza daqui! Vaza você! Ei, Nate! O que vocês têm? Ah, esquece! O que é esse cheiro? Que estranho! Não sei! Já já eu volto! Aham! Oi! Será que sou eu? Nossa! Meninas! Se liga, o Nate saiu! Bora lá falar com ele! Não tô entendendo! Que cheiro é esse? Mas o que que é isso? De onde que veio isso? Eu acho que já sei! O Zack armou pra cima de mim! Ele tá ferrado! Nate! O que foi isso? Por que que você tá dançando com a Eva? Eu gosto dela e a gente vai ficar junto! Quando você aguenta ficar perto dela? Ui! Você já tá até com fedor, Eva! Não é a Eva! É a zoeira do Zack! Ele também tá dando em cima dela! Vocês dois são irmãos e são dois idiotas! Entendeu? Ai, aqui tem tanta garota legal! E ele vai me correr atrás da Eva! A Eva é muito boazinha! Ela não quer dinheiro, diferente de vocês! Esse é o melhor bolo da minha vida! Eva, podemos conversar? Aham, claro! Senta! Escuta! Você gosta de mim? Bom, sim! Você é legal! Ah! Você entende o que eu quero dizer? Eu quero namorar contigo! Zack, mas... Eu percebi naquele encontro que você é única! Perfeita pra mim! Certeza? Que é tão sério mesmo? Sim! E eu quero que você sinta a mesma coisa! Bom... Zack, eu não consigo! Na verdade, eu gosto do Nate! Eu quero ficar com ele! Quê? Então, entre eu e ele, você escolheu ele? Bom, é, eu escolhi! Quer saber, então? Feliz aniversário, Eva! Ah! O que tá fazendo? É isso aí! Ai, meu Deus! Ele jogou o bolo na cara dela! Cassie, e por que você tá preocupada, afinal? Você não tava brava com ela? Esqueceu? Sim, eu tava! Mas não vou alugar ela! Ela já tá se metendo em confusão! O que que houve, Eva? Tá chorando por quê? Eu dei os parabéns pra ela! Você mergulhou a cara no bolo? Que da hora! Você tá louco? Vem aqui, vem! Nate, qual foi? O que você tá fazendo? Isso não, mano! Para! Por que você tá fazendo isso? Joga! Nossa, o que que é isso? Dois irmãos milionários brigando pela Eva! Oi! Esse é o pior dia da minha vida! Eu te avisei! Eu te avisei que ia dar nisso! Cassie, não começa a me dar sermão! Você não tinha que dar trela pra esses milionários! Agora toma! Eva, por que você quer o Nate usar? Que eu tô aqui! Mike, me deixa! Não tô com paciência! Eu... Eu fui humilhada na minha própria festa! Eu tenho que falar com o Nate! Você tem que se acalmar, depois você fala! Não! Eu tenho que falar com ele agora! Pai, sério isso? Para de gritar! Tô escutando! Tá, tá bom! Já entendi! Que droga! Opa! O que foi, mano? O pai ligou! Falou pra eu nem sonhar em namorar com a Eva! Do contrário, ele não me dá mais nenhum centavo! Uau! Que rápido! Eu liguei pra ele agora e ele já te ligou? Foi você que contou pra ele! Você tá louco! É assim que um irmão ajuda o outro? Já que ela não vai ser minha, então ela também não vai ser tua! Opa! Nate, com licença, eu queria falar contigo! Ai! Acho que eu cheguei na hora errada! Não, não! Ah, cê chegou bem na hora! Vai, Nate! Conta que cê tá largando a Eva e que cês nunca mais vão ficar juntos! Que história é essa? Pra que mentir? O Nate me ama! Né, Nate? Eva, a gente vai ter que terminar mesmo! Meus pais são contra o relacionamento, então não dá pra continuar! O quê? Como? Como cê pôde? Eu confiei em você! Achei que milionários fossem legais, mas... Isso que é show! Tadinha dela! Pronto! Pra mim, chega! Eu vou voltar pro interior, esse não é o meu lugar! Ai, a minha não faz isso! Eu tô com vergonha! Eu fui tão humilhada! Eu fui... Largada! Adeus, Eva! Tchau, tchau, fracassada! Só faltava aparecer essas idiotas! A gente avisou que cê não ia ter nem o Nate, nem o Zeke! Adeusinho! Manda um oi das meninas legais pras vaquinhas da roça! Chega! Agora eu vou mesmo! Não, Eva! Você fica! Eu sei o que fazer! O quê, então? Meninas, cês tão muito lindas! Que bom que a Eva foi embora! É, agora vocês são nossos! Nem pense nisso! Estamos tendo aula aqui, então? Alguém me belisca! É um sonho! O que tá pegando, suas pobres? Como cês compraram essas roupas? Que coisa, né? Nossa escola não tem só dois milionários? Mas três! O nosso Mike é mais rico que você, seus trouxas! Não pode ser! Como é que é? Esses conjuntinhos são aqueles de cinco mil dólares da nova coleção! Bora, meninas! Tem uma mesa reservada pra nós! Aham! O restaurante mais caro nos espera! Ah, meu Deus! Mike, que que foi isso? Como que você pensou em falar que você é milionário? A gente enganou ele! Onde foi que você arrumou essas roupas? Roubou de alguma loja, foi? Então, eu realmente sou um milionário! Eu sou a presidente dos Estados Unidos! Bom, é que quando eu cheguei na sua escola, eu queria muito fazer amizade com vocês, mas vocês não queriam andar com gente rica! E? Bom, e eu tive que fingir que era pobre pra poder andar com vocês! Como é que é? Mike, então, você nos enganou? Pra quê? Caramba, a gente sempre foi amiga do milionário! Aham! E eu até me vesti de um jeito mais simples de propósito! Eva, e agora? Fomos enganadas! Bom, então... Mike, você é tão legal! Um verdadeiro amigo! Você fez tudo isso por nós! Eva, a gente devia estar com raiva dele! Ué, pra que ficar com raiva? O Mike é um grande amigo! Até nos ajudou! Ele não fez nada de errado! Eva, por acaso você namoraria comigo? Se você não soubesse que eu sou milionário... Lógico! Eu acabei de perceber que eu te amo de verdade! Acho que o sonho da Eva se realizou! Ela finalmente vai namorar um cara rico! Eva, chega! Você tá me sufocando! Ai, eu te amo! Zaque, mas... Peraí! Ah... Eu tava engolindo saliva e dei uma travada! Ai, seu palhaço! Foi fora da hora! Não, não! Que comédia! Ai, que comédia! Me agradecer foi graças ao Nate! Me mostra isso! Me mostra isso! Desliga a câmera e me mostra isso! Me mostra isso! Mãe, por favor! Eu já tô cansada. Você é culpada pelos meus problemas. Tô falida por tua causa. Eu não sou culpada. Mamãe, não me abandona. Por favor, eu amo você, mamãe. Minha filhinha querida. Não me deixe aqui. Teu lugar no lixo, entendeu? Pode ficar com tuas tralhas. Mamãe! Por que ela tá fazendo isso? Cris? Meu crush? Você é tudo que me resta. Meu amor. Na Turma Team, as meninas têm valor. Então você tem seu próprio negócio? Sim, uma empresa enorme. E eu sou muito rica, como você. Como eu? Ah, sim. Eu sou um milionário. Eu, eu voltei. Quem é essa? Ah, é a minha... Bom... Filha dela. Filha? Kitty, por que a tua filha tá desse jeito? Ah, é que ela foi acampar com a classe dela. Ela disse que eles iam todos a pé, né, filhinha? Aham. Com licencinha, Zack. Eu e minha filha temos que conversar. O que você tá fazendo aqui? Mamãe, eu quero morar com a senhora. Eu vou me comportar direitinho, eu juro. Você quase acabou com o meu encontro com o milionário. Só experimenta falar alguma coisa pra ele. A gente tem que se casar pra eu ser rica de novo. Entendeu? Entendi. Pronto, tudo resolvido. Kitty, você é tão incrível, linda e ainda é uma boa mãe. É a esposa dos sonhos. Esposa? Então vamos casar. Ah, você também é o marido perfeito. Sério? Temos que marcar a data da cerimônia. Ah, esquece a cerimônia. Vamos assinar os papéis direto agora mesmo. Ah, mãe. A gente tem que se mudar mesmo. A casa do Zack é em outra cidade. E aqui eu tenho escola, amigos. Tô nem aí pra você. Ah, mas a senhora podia vender o carro. Você ficou maluca, foi? Aquele carro é minha alegria, meu amigo. Ah, e quem eu sou pra senhora? A senhora não se importa que eu possa ficar deprimida longe dos meus amigos. Vai ser tão difícil. Escuta aqui. Amanhã eles vão tomar a minha casa pra eles porque a minha empresa faliu. Se quiser morar no lixão, fica à vontade. Eu vou pra casa do milionário. Ah, não quero morar no lixão. Então se mexe. Ah, bom, enfim, estamos em casa. Ah, essa é a tua casa? Nem parece de milionário. Esse sofá é um lixo. Compra outro. Ah, é um bom sofá, mãe. Quieta. E aí, Zack? Eu adoraria, mas no momento tô sem dinheiro. Como assim? Você falou que era rico? Era mentira. Eu sou um homem simples. Eu queria me casar com uma mulher rica para ajudar a sustentar o meu filho. Você quê? Idiota! Eu precisava do marido rico pra me salvar da minha falência. Você tá falida? Acredito. Bom, se quiser a gente se divorcie e você e a Eva voltam para a sua cidade. A gente não tem casa. Como não tem casa? Hoje mesmo eles tomaram a nossa casa. Eu tô quebrada e presa na casa do pobre. Mamãe, não fica triste. Vai ficar tudo bem. Tá tudo mal. E é tudo culpa tua. Você me dá azar. Tá, Kitty, calma. A Eva não tem culpa de nada. Tem sim. Eva, fica lá na cozinha. Eu e a tua mãe temos que conversar. E aí? Hã? E aí? Eu sou o Cris. E você é a Eva, né? Ah, aham. Eu acho que eu tô sonhando. O quê? Bom, você é o meu crush. O Tik Tok é Cris. Hum, é. Eu sou o crush de muitas. Se liga. Na Turma Tintinha, as meninas têm valor. Viu? Edit do Tintin Fan. Galera, gostaria que seus edits de Tik Tok aparecessem no vídeo? Comentem, mandem os links e o melhor edit vai aparecer em um vídeo nosso, ok? Ai, meu Deus. Ah, como que a gente tá aqui na mesma cozinha? Ah, o senhor Zack não falou que eu sou filho dele? Não. Não falou. Ai, meu Deus. Eu vou morar na mesma casa do meu crush. Beleza. Vou nessa. Tô com ela. Que loucura. Isso é melhor que ganhar na loteria. Ai. Por que tá felizinha? Gosta do meu sofrimento? Ah, não, mamãe. É só que não tá tão ruim assim. E como dava pra piorar, eu me casei com um pobretão. Pra me divorciar, tem que esperar um mês. E a gente vai ter que ficar morando aqui ou na rua. Mas o Zack não é pobre. O filho dele é o Cris. Aquele Cris. Meu TikToker preferido. Ele deve ganhar muito dinheiro. Fala pra mim. Ser burra! Essa grana só dá pra pagar o aluguel e comprar comida. Salme da minha frente e diz que eu te jogo de novo no meio da rua. Tá? Ah, posso? Broca, eu pedi pra não me perturbar enquanto eu gravo pro TikToker. Ai, desculpa. Não sabia. Ah, só queria te trazer essas rosquinhas. Eu tô tentando gravar essa tendência há uma hora. Leva as rosquinhas pra longe. Longe daqui! Ah! Por que você tá fazendo assim? Você parece tão bonzinho na internet. Palavra-chave. Internet. Quando os fãs vão perceber que a vida real é diferente da imagem na tela. Não chega perto. Não chega perto, entendeu? Cris, por que tá gritando com a nossa convidada? E o que você tá fazendo aqui? Era pra preparar esse quarto pra Eva. É pra mim? É pra você. Por que você veio parar na nossa casa? Por tua causa. Agora eu tenho que ficar no sótão. Ei! Qual foi? Não fica dando ouvido pro Cris. Ele tá sempre estressado com essa coisa de TikToker. E é a nossa única renda. É que... O Cris tá certo. Todos têm problema por minha causa. Primeiro a minha mãe. Agora vocês. Não é verdade. Nada disso é culpa tua. Ah, tá. Melhor você ir se arrumar para a escola. Não vou atrapalhar, tá bom? Ah, não é ela. Você é a Eva, né? Oh, sim. Eu falei que era a Eva. Conta tudinho pra gente. Conta, conta. Ele é tão gatinho. Ah, do que vocês tão falando? Que você mora com o Cris. Ah, bom. Sim, e daí? Como assim, e daí? É o Cris. Ele é o menino mais lindo da escola. Ei, você não gosta do Tyler? E daí? Eu também gosto do Cris. Ai, conta logo, vai. Ué, nada especial. Ele é mau. O Cris é mau? Ele não gosta de você. Oh, você não tá querendo contar. Aham, você não tem nenhuma amiga aqui. Ah, nossa. Essa escola vai ser legal. Como ele é lindo. E ainda é rico. Ai. Ai. Droga. Desculpa, foi sem querer. Você tá bem? Aham. Ai. Você é a novata Eva. Eu sou o Tyler. Prazer em conhecê-la. O prazer é meu. Mas como todos me conhecem? A cidade é pequena. Todo mundo sabe quando tem gente nova. Ah, olha. A novata tá conversando com ele. Nossa, que cobra. Olá, Tyler. Queria te perguntar... Por que tá com grosseria? Bora pro cinema? Tô ocupado. Não interrompe a minha conversa com a Eva. Ah, então... O que você ia perguntar? Eu ia perguntar se você gostaria de sair comigo. Queria uma boa companhia pra noite. Ah, mas você falou pra Tina que tá ocupado. Ocupado pra ela. A Tina tem um jeito grudento demais. E aí, aceita? Bom, pode ser. Ótimo. Até de noite. É sério? O que você quer? Você se apaixonou por aquele Mauricinho? E você com isso? Nada. De cara eu percebi que você era burra, mas não sabia a quanto. E por que você tá se importando com quem eu saio? Porque o Tyler é o cara mais malandro e cafajeste desse planeta. E como vocês sabem disso? Ele é meu irmão. O quê? Você ouviu. Como ele pode? Ai, Tina, chega. Exato, chega. Eu não tô entendendo por que você tá chorando. Porque o Tyler me ignorou e convidou aquela novata pra sair com ele. Oh, pobrezinha. Que dor que você deve tá sentindo. Levar um vaso na cabeça também dá bastante. Tina, para. Tina, para. Se acalma. Ela roubou o meu Tyler. Roubou? Vocês nem estavam saindo. Tendi, para. Eu não vou conseguir mais segurar essa menina. Ué, o que foi? Eu só falei a verdade. Ah, eu não tô nem aí. O que importa é que o Chris não gosta dela. Certeza? Os dois moram na mesma casa. E quando a gente foi embora da quadra, ele foi lá falar com a Eva. E o Kiko? Como você é tão burra. O Chris tá com ciúmes do Tyler. E essa Eva vai acabar roubando todos os crushes da nossa escola. Ah, não, não, não. Não podemos permitir. Vamos infernizar a vida dela. É. Por que estamos fazendo tanta coisa pra eles? Porque somos hospitaleiros. Aham, pra eles falarem. Eu não como nem bebo nada nessa casa suja. Para, vai. Olá, meu ex-marido. Olá, Cristina. Não pula essa parte. Oi, mãe. Filhão. E aí, Tara? Lavou a mão? Como ser idiota. Ah, tá. Sente-se. Tem chá, biscoitos. Eu não como e nem bebo nada nessa casa suja. Ah, falei. Então, por que vieram aqui? Pra conversar o Chris a morar comigo. Quê? Não, não. Quem vai ficar com o pai? Mas pra que ficar nesse lugar? Eu sou rica. E eu tenho uma casa de nome. Lá não vai te faltar nada. Eu queria tanto que os meus dois filhos quessem comigo. Vem cá. Quê? Então a ex-mulha do Zeca é rica? Foi mal, mãe. Mas não vou largar o pai. Certeza? Finalmente. Já posso falar com a Eva. Com a Eva? Olá, eu escutei você falando o nome da minha filhinha. Eu sou mãe da Eva, Kitty. Muito prazer. Eu queria pedir pra senhora falar com ela. Era pra gente sair pra passear, mas... Ela tá me dando um gelo. O quê? Aquele idiota ficou louca de vez. Fala pra Eva que eu gostei muito dela. E tô ansioso pra vê-la. Claro, claro. É que você não entendeu o jeito dela. A Eva adora que fiquem correndo atrás dela. Vou lá falar com ela agora. E a Eva? Você idiota! O que eu fiz agora? Por que você se negou a sair com aquele riquinho do Tyler? Como a senhora sabe? Não importa. Não tô nem aí porque você acha. Mas você vai sair com aquele menino. Entendeu? Por que isso? Quando a senhora começou a se importar com a minha vida amorosa? No momento em que eu fui à falência. Escuta aqui. É pra sair com o Tyler e pegar o dinheiro dele. Vai lá pro espelho. Olha bem pra tua aparência. Minha aparência tá boa. Pois deveria estar maravilhosa. O que você vai fazer quando o menino te disser que você não está linda? Vou falar obrigada. Não, idiota. Oi! Você tem que dar uma bela de uma rissada bem alta pra mostrar esses teus lindos dentes. Será? Certeza. O que você faz se ele te perguntar algo e você não souber responder? Eu vou admitir que eu não sei. Como você é desmiolada. Oi! Ele não pode saber que você é burra. Você tem que dar uma risadinha assim. Entendeu? Você não entendeu nada. Bora colocar uma roupa bonita e fica quieta. Assim você tem mais chance. Olá! Eva, tô tão feliz de te ver. É, eu também. Você tá tão da hora. Obrigada. Você tem que dar uma bela de uma rissada bem alta. Por que tá linda assim? É que é assim que eu reajo aos elogios. É meio estranho, mas eu... Obrigada. Com licença, só um segundo. Alô? Ué, por que tá com essa roupa? Você tá indecente. Não interessa. Hum, claro. Tá num encontro com o riquinho. Quer dinheiro, né? Sai daqui! Quer saber? Vocês são o casal perfeito. A burra e o idiota. Qual foi? Tá fazendo o que aqui? Fica longe da minha namorada. Ah, ela já é tua namorada? Boa sorte com o encontro, otários. Hum... Agora eu sou a tua namorada? E por que não? Na verdade, eu falei isso só pro Cris que aí fora logo. Mas se você for contra, beleza. Eu não te chamo assim mais. Ah, não. Tudo bem. E aí, vamos continuar? Sim, claro. E vê se toma cuidado com o Cris. Se ele te incomodar, fala pra mim. Ah, por que ele tá fazendo essas coisas? Não entendo. Eu nunca fiz nada pra ele. O Cris sempre foi um idiota desde a infância. Ele zoava todo mundo, principalmente eu. Nossa. Não quero ser amiga de alguém assim. Pronto, eu já dei uma distraçãozinha pra nossa professora. Tamo livre por meia hora. Ótimo. Hora de dar um jeito na idiota. Oh, e aí, meninas? E aí, sua rata? Ah, o que vocês tão fazendo? Pelo, criança. Pelo quê? Você não devia roubar os nossos crushes. Seja mora com o Cris e ainda tá saindo com o Tyler agora. Mas ele que me chamou. Opa, o que tá pegando? Nada não, Cris. Briga de menina. Se já era, continue. Seu cafajeste! Olha pra cá. Fala. Você ainda vai sair com o Tyler? Vou! E daí? O que vocês vão fazer? Vamos mudar o seu penteado. Veremos se os meninos ainda vão te notar com o cabelo bem curtinho como esse. Ah, não! Por favor! Não! Aí é demais. Mas ela merece isso. Fora daqui antes que eu mude o penteado de vocês. Você me defendeu? Não se acha, não. Eu só não queria que você ficasse chorando depois e atrapalhasse o meu sono. Cris, como ele é fofo! Eva, não! Como você pode achar ele fofo se ele tá sempre zoando contigo? Bom, mas ele me defendeu. Não, chega! Tenho que tirar ele da minha cabeça. Não pensa no Cris, não pensa no Cris, não pensa no Cris! Droga! Acho que eu me apaixonei mesmo por ele. E aí? Conta pra mim como foi o teu encontro com o Riquinho ontem. Ah, bom... Ele me levou no restaurante e me deu flores. Sério? Você fez tudo o que te mandei fazer e ele te chamou pra outro encontro? Sim! Ih, ótimo! Agora sim! Agora eu tô de bom humor. Ai, meu Deus! Minha mãe me abraçou pela primeira vez. Será que eu não devia namorar o Tyler? Ele é fofo. E a minha mãe agora tá me tratando bem por causa dele. Tá, então tá decidido. Dane-se o Cris. Eu vou namorar o Tyler. Como você consegue ser tão inútil? Como você foi machucar essa perna? Eu escorreguei na água que eu tinha derramado. Está banado! Dá pra parar de gritar com meu pai? Tá tudo bem, meu filho. Bora arrumar a garagem. Ai, 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 ai. Ah, o que aconteceu? Senhor Zack, o que houve? Não é nada sério. Só um hematomazinho. Não é nada sério? Você tem que ir pro hospital. Deixa que eu me viro com a garagem. Hum, mas tem muita coisa pra fazer? Eva, você podia ajudar o Cris? Eu? Ah, sim. Claro que posso. Ai, como vocês me irritam. Cris, levanta ele. Vamos pro hospital. Só falta ele ficar uma semana deitado sem fazer nada. Vai, vai. Uau. Nossa. Faz tempo que ninguém arruma isso. Oi. Ah. Ah. Ei, cuidado. Ah, obrigada. O que foi? Tua mãe não te ensinou que menina não pode levantar peso? Não. Ela não me ensinou quase nada. Entendi. Então melhor você cair fora. Se não vai ajudar, só vai fazer mais bagunça. Dá pra parar. Eu não sou idiota. Eu não sou inútil. Eu sei limpar a casa, fazer comida e tudo mais. Entendeu? Tá. Foi mal. Escuta. Você não vai perder o encontro com o Tyler? Eu vou. Mas sem problema. É, tá dando bolo no riquinho por mim? Acontece que eu prometi pro senhor Zack que eu ia ajudar com a garagem. Que legal. O Tyler convidou a gente pra uma festa. Sossego fácil. Sossego fácil. A gente tá aqui só de enfeite. O Tyler tá esperando a rainha Eva. Ui, vou ter que me segurar pra não arranhar a cara dela na frente do Tyler. E aqui o Tyler não consegue falar com ela. Imagina se no fim ela nem vem. Seria ótimo. Tyler, por que sua cara fechada? Bora dançar. Sai daqui. Mas, Tyler. Sua. Alô? Alô, Eva? Finalmente. Por que demorou tanto pra atender? Ah, desculpa. Eu tô ocupada. O senhor Zack quer dizer, o seu pai machucou a perna e eu tô ajudando o Cris a arrumar a garagem. É, mas eu falei pra você ficar o mais longe possível do Cris. E você prometeu que viria na festa. Ah, desculpa. Mas hoje não dá. Preciso desligar. Depois a gente se fala, tá? Eva, não se atreva. Desligue. Alô? Eva? Alô? Parece que a Eva deu um fora no Tyler. Que burra. Então agora ele é meu. Tyler, não fica triste. A festa continua comigo e com as meninas. A festa continua. Uhul. Vai fora todo mundo. Fora da minha casa agora. Ah! 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 Olá, Eva! Por que não tá cumprindo o que promete? Prometeu que ia ligar de volta e não ligou. Ah, desculpa. Eu e o Cris ficamos até a meia-noite na garagem. Achei que você ia estar dormindo. Você e o Cris, né? Agora tá explicado. Então vocês estavam num encontro? Não, eu já te falei. Tava só ajudando a arrumar a garagem. Não mente pra mim. Tyler, você tá me assustando. Você se apaixonou pelo Cris, né? Confessa. Não! Me solta, seu loco! Como você me irrita? Por que você não é milionário? Porque a minha ex-mulher pegou toda a minha grana depois do divórcio. E você, idiota! Não tinha como ganhar mais, não. E eu? Eu me casei com você. E você não é rico! Se não tivesse casada, agora tava revirando o lixo. Porque você tá falida e ainda é sem teto. Seu canalho! Vem cá! Bora! Peraí! Uou! O que tá acontecendo? Parece que eu sou o adulto, separando briguinha. E vocês são crianças grandes. Cala a boca, fedelho! O quê? Isso aí! E você é um otário que nem teu pai. Menos mal que a minha filha tá saindo com teu irmão rico. Hã? Não tá mais. Ela deu um fora nele. Caralho! Ela ficou louca! Eva! Cadê essa pirralha agora? Ah, olha só quem chegou. O que que é isso? Presentes do Tyler. O que tá fazendo? Esse louco começou a gritar e a bater na parede. Agora tá pedindo desculpa. Eu terminei com ele e pretendo não voltar. Você tem problema na cabeça. Isso é uma pulseira de ouro puro. Como você pôde terminar com o menino que te dá isso? O Tyler é um louco. Ele tava quase me batendo. E daí, aguenta. Mãe? Tá falando sério? Por essa grana, você pode aguentar coisa muito pior. Burra! Liga agora pro Tyler e fala que ele tá perdoado. Nem pensar! Burra! Sua! Eu te odeio! Você não é mais minha filha! A gente teve a chance de ser rica mais uma vez e você jogou tudo pelo ralo! Tô atrapalhando? Não! Adoro pescar. Me deixa calma e afasta os pensamentos negativos. Você deveria tentar. Duvido que me ajudaria. Minha própria mãe me odeia. Ela só ama dinheiro. Dinheiro não é o mais importante. E sim as pessoas ao nosso redor. Mas eu não tenho as melhores pessoas ao meu redor. Uma às vezes tá bem, depois me zoa. E a outra age como um louco. Acho que sei quem são. Mas o Chris e o Tyler são bons meninos. O Chris é certeza. Chris? É graças a ele que eu tô aguentando. Quando a Chris entrou com o divórcio, ela queria levar meus dois filhos. Ah! E por que o Chris ficou com o senhor? O Tyler aceitou logo de cara porque eu dei a minha fortuna toda de mão beijada pra Chris. E o Chris ficou comigo. Se não fosse o TikTok dele, eu já tinha morrido de fome. Ai, meu Deus! Acho que eu sei o que fazer. Muito obrigada, Sr. Zack! Onde você vai? Achar o Chris! Olá, monstrinha! O que vocês querem agora? Eu terminei com o Tyler. Só que ele ainda tá sofrendo por tua culpa. E não tá prestando atenção em mais ninguém. Como isso é culpa minha? Sendo. Por que você veio pra nossa cidade e volta lá pro teu bueiro? Pega essa garota! Não encosta na Eva! Que esse assunto é nosso! É a minha Eva! Fora daqui e deixem ela em paz. Se não, eu esqueço que vocês são meninas. Acho que ele tá falando sério. Tamo indo! Tua Eva? Ah, é que saiu sem querer. Ah, aham. Não se acha, não. Eu só queria que você ficasse chorando depois. Chega, vai. Eu quis te salvar. Eu queria pedir desculpas. Pelo quê? Bom, pelo... Pelo meu comportamento. Eu não fui legal contigo. Eu tenho problemas com a minha mãe e acabei descontando em você. Beleza. Eu te desculpo, só se... Você me pegar... É a sua! Tá contigo! Ah, seu espantinho! Agora vocês vão todas gritar. Que? Outra promoção de bolsas? Não, o Cris expulsou a gente, mas eu voltei pra buscar a xuxinha que eu derrubei. Aquela verde. Vou pegar aqui pra vocês verem. Ai, Sinty, te desembucha logo. Enfim, o Cris e a Eva estavam conversando, brincando de pega-pega. Daí eles caíram e quase se beijaram. O quê? Tem certeza? Absoluta. Tira-se ainda quem no encontro comigo. Encontro? Ai, Sinty, eu sabia que você ia me escolher. Mas eu preciso de um favor teu e das tuas amigas. Você tá disposta a fazer qualquer coisa por mim? Claro, gatinho. Ih! Onde o Cris se meteu? Não! O que é isso? Achou que ia roubar minha mina e não ia pegar nada pro teu lado? O que você tá fazendo? Tendo um jeito nesse atalho! Solta ele agora! Você é um louco descontrolado! E qual é a tua final? Você falou que não tinha nada entre vocês dois. Ou se apaixonou? Sim, me apaixonei. E não vou deixar você machucar ele! O que significa isso? Mãe, tá fazendo o que aqui? Vem ver como os meus filhos estão indo na escola. E pelo visto fez bem Tyler. Eu vou mandar você imediatamente pro reformatório! Mãe, isso não! Mãe! Ei, mas e o nosso encontro? Valência, vem comigo! Cris, você tá bem? Vou ficar. Vem, vamos cuidar do machucado. Vem! Tá doendo? Não. Acho que tá dois a um. Como assim? Bom, te salvei duas vezes. E você, uma. Seu bobo! Escuta. O que você disse pro Tyler? É verdade? De ele ser descontrolado? Claro que é! Não. Você sabe do que eu tô falando. Você falou que se apaixonou por mim. É verdade? Oh, Cris, eu falei que... Droga. Droga. É verdade. É! E que diferença faz? Eu só sei te irritar. É sério? Sim, eu agi daquele jeito, mas... É porque eu me apaixonei por você. E não quis admitir pra mim mesmo. I've been hanging on, counting days, thinking it was me all along. Como ela pôde e terminou por riquinho? Burra, burra, burra! Dá pra parar de ficar culpando a tua filha? Ela tem o direito de escolher com quem ela quer ficar. O quê? Um velho de senhor tá fracassado querendo me dar conselho. Vai cuidar da tua vida, vai! E você consegue cuidar da tua vida, hein? Você é uma fracassada. Você perdeu a casa, a empresa e fica culpando a Eva. Não é da tua conta. Alô, fala. Tô ouvindo. O quê? Não é pegadinha? Obrigada, muito obrigada. E agora eu não tô mais falida. Ai! Devolveram a tua empresa? Sim. Eles declararam a minha falência por engano. Agora eu vou voltar pra minha casa junto com a minha filha. Você não pode arrastar a tua filha pra lá e pra cá. É adolescente e tem que ter amigos por perto. Minha filha, o que você tem com isso? Tchau, trouxa. E o nosso divórcio te manda por correio. Como é boa a sensação de ser milionária de novo. Por que essa cara fechada se alegra? Me alegra por quê? Porque a tua mãe é demais. Você pode comer lagosta de novo em vez de... Sanduíche seco. Preferia sanduíche. E o Cris comigo. Esquece de vez aquele idiota. Vai, anda, vai. Atente. Cris? O que tá fazendo aqui? Ah, eu vim te chamar por um encontro. Mas, se você mora longe daqui, é centenas de quilômetros. É, na verdade, não. Agora eu tô a uma rua daqui. Eu e meu pai nos mudamos. Então, agora a gente vai poder ficar sempre juntos? Sim. Parabéns! 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 Continue sendo alegre, inteligente, linda e positiva como você sempre foi. Tudo de bom pra você. Obrigada! Oi, gente, agora estamos por trás das câmeras e aqui estão o Cris e a Eva se preparando pra cena. E o Zé que não tinha visto antes. Ele também. Peraí, vocês já me substituíram tão rápido? Claro, então eu me substituíram também. É, ah, produtos. Me trocaram rapidinho por esses bloqueios. A galera quer ver o vlog do Zaque. O vlog do Zaque. Caramba, esse me agarraram. Lembre, foi ele. Vocês não vão mais me ver. Tô caindo fora. Ai, meu Deus, Alex. Ai, pera, pera. Vem, 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 vem. Eba! A câmera tá com a gente. Tchau! Quem liga pra Tina? Bora sair daqui. Bora pra outro lugar. Vamos contar pra vocês o que tamo fazendo. Quem liga pra Tina? Bora sair daqui. É, e a gente vai ter que gravar uma cena bem legal. Eu vou ter que chorar. Bem legal e bem fofo. Espero que vocês já tenham visto tudo. comentem o que acham do nosso episódio de hoje. Comentem o estilo que vocês mais gostam, mas... Ah, sei lá. Escrevam como tá o clima, como você tá, como tá o teu humor, teus batimentos cardíacos. Escarim, bastidores. É. Escuta, ah, façam edições pra nós. Muitas, podem fazer mudas. Oi, gente. Tô me preparando pra cena e o meu dia tá sendo assim. Tô recortando essa folha. Legal, né? Inclusive, hoje nós colocamos no nosso vídeo um edit de vocês. Gostamos muito e vamos colocar mais. Então, continue fazendo que a gente tá sempre de olho. Vocês são nosso time e nós amamos muito vocês. E, especialmente, eu quero mandar um oi pra um grande fã. Ele vai entender essa referência. Oi, amamos vocês e façam mais edições nossas. Galera, tamo presente sendo uma briga. Corre, você não é milionário. O que eles tão fazendo? Porque a minha ex-mulher levou toda a minha grana no divórcio. Tá, chega. Tamo no local preferido dos atores. A cozinha. Infelizmente, a gente não vai comer agora. Mas vai ter guerra de comida, né? É. É, claro. E tem alguém aqui que vai apanhar de toalha. Tina! Ah, quem será? Tão chamando a Tina no rádio. É. Tá na hora. Então, tchau. Agora eles vão gravar a cena deles. Aham. Ah, e enquanto a gente ensaia a nossa cena, vocês podem assistir aos... Basque Dois! Uh! Uh! Pronto, já dei uma distraçãozinha pra nossa professora. Tamo livre por meia hora. Uh! Ah! Eu vim te chamar! Eu vim te chamar pro encontro. Mas se você mora, tipo, a uns 112 quilômetros daqui, uai! Não, centenas de quilômetros. Eu entendo, eu entendo, mas eu me mudei pra rua ao lado pra gente ficar perto. Meu pai... Não! Agora eu tô a uma rua daqui. Você não entendeu o que é pros bastidores? Ai, vem cá! Chega! Ai! Tá viva! Vai pros bastidores, essa! Eu precisava do marido rico pra me salvar da... Minha falência. Eba! Vai ter outro concurso de casais na escola! Eu sou mais rica e mais top! Eu vou ganhar de todos! Uh! O que tá pegando? Ai! Uh! Ah! Ah! Nossa! Você me pegou! Só pode ser o destino. Vamos participar juntos no concurso! Quê? Do que você tá falando? Fiquei sabendo que tem um novato! Uau! Como se é da hora! Quer ser meu parceiro do concurso? Nem pensar! Ele vai participar comigo! Não! Comigo! Não! Comigo! Ei! Podem me soltando! Eu acabei de entrar! Não quero ninguém me arrastando por aí! Escuta que menino novo vai ter um concurso de casais na escola! E você vai comigo! Entendeu? Maluca? Quem é ela? Não liga pra ela! É a Tina Ricaça! Ricaça e idiota! Hum! Percebi! Droga! Com quem eu vou participar desse concurso? Neite! Acorda! Oh! Cheirinho de dinheiro! Ah! Então, Neite! Por acaso, você já escolheu uma parceira pro concurso? Ah! Tô nem aí pra isso! Sai! Hum! Droga! O que que eu faço? Ah! Então... Você vai comigo! Tá bom? Digamos que eu te comprei! Ah! Ah! Falou! Eu amo a Ariel! E... Eu só vou... Com ela! Aquela riquinha já tá se achando com o dinheiro dela! E eu não tenho nenhum parceiro! Ha! 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 O que que foi? Por que tá chorando? Eu não vou participar desse concurso! Tá todo mundo me zoando! Você ficou louca? Eu não vou ser demitida por sua causa! Eu não quero! Tô com vergonha! E esse concurso de casais é a última chance que eu tenho de continuar trabalhando nessa escola! Que que é isso? Por que a Ariel tá chorando? Que chorando o quê? É o giz dela de ser feliz! Até porque amanhã tem um concurso! Aham! Aham! É claro! E lembre-se que você não vai ter outra chance depois dessa! Senhorita Quest! E outra! Se você participar, eu te dou rosquinhas! Ah! Sério? Por que a senhora não disse antes que eu faço qualquer coisa por rosquinhas? Ha! Pra você! Iba! Pode contar comigo! Ufa! Essa aí eu já convenci! Tomara que não tenha problema com os outros! Hum! A moça da câmera já tá ligando! Alô! Alô! Eu falei que você ia ser meu parceiro! Sua louca! Tina! Muito bem! Duvido que você já se entendeu com o novo aluno Chris! Uhum! Que escola de louco é essa, hein? Oh! 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 A pobre também vai participar com a gente! Credo! Oi! Ariel! Eu vou arranjar um parceiro pra você agora! Ariel! Eu achei o teu parceiro! Ahé! Espera! Não começa sem a gente! Harry! Pode vir aqui agora! Hum! Já que ninguém quis! Você é o meu parceiro! Me deixa! Eu não tô nem aí pra esse concurso! Não me interessa! Finalmente! Já fique no lugar que já vai começar! Anitta! Bora gravar o primeiro desafio! Começando agora! Olá, queridos espectadores! E esse é o melhor concurso de casais da nossa escola! Todos vão vestir sacos! E o casal que conseguir chegar mais longe será o vencedor! Jardim da Infância! Jardim da Infância nada! Os casais vão pular de mãos dadas! Podem vestir nos sacos! Como que eu coloco isso em você? Droga! Ih! Valendo! Tá! Chris me segue! Vai! E o primeiro casal a perder... Tina e... Chris! Poxa, Chris! É tudo com batua! Mariquinha de rota! E no nosso primeiro desafio, o vencedor é... Harry e Eva! Eva! E você, mendiga? Quem for daqui com teu manequim? Ninguém quer ver você! Eu sou pobre! Todo mundo me odeia! Ariel! Por que você tá caída aí? Você tá mal? Ariel! Tá gritando por quê? Ufa! Você me deixou assustado! Zack! Sai daqui! Deixa eu chorar! Ninguém gosta de mim neste mundo! Ariel! Essa linda rosa... É pra você! Eu quero... Obrigada! Ah... O que tá fazendo? Isso não é de comer! Eca! Sério? Pra que eu vou querer isso então? Ariel! Finalmente achei você! Pega! Se isso não for comida, não é obrigada! Ariel! Eu quero ser o teu parceiro lá no concurso! O quê? Você tá louco? Eu também quero que ela seja a minha parceira! Deixa ela! Ai! Do que vocês estão falando, afinal? Que parceiro o quê? Vocês são tudo limpinho e bem vestido... E eu só mereço sair com um mendigo! Não entendi nada! Ariel! Ariel! Olha o que eu achei! Cascas de pão quase inteiras! Não quero comer nada! Por que você tá chateada? Eu não tenho um parceiro pro concurso! E o Zack e o Nate ficam me zoando! Falando que querem ir comigo! Que idiotas! Brincando com coisa séria! Quer saber? Eu tô fadada ao fracasso! Ariel! Tive uma ideia! Aquele mendigo revirando lixo pode ser teu parceiro! Por que não disse isso antes? Bora falar com ele agora! Pode ir me beijando! Rápido! Ser meu namorado não pode recusar! Eu recuso? Por que você mandou me sequestrar? É melhor ceder e beijar a senhorita Tina! Não! Não vou! Não vou! Ah é? Então fica aqui! E quando quiser me beijar, me liga! Me solta! É o meu primeiro dia na escola nova! Cris? Eu tô aqui pra te salvar! Ué? Como você entrou aqui? Eu tava ali! Embaixo da cama! Eu sabia onde que essa riquinha esnobe ia querer te trazer! E agora eu tô aqui! Me ajuda! Por favor! Então, você tá afim de ser meu parceiro no concurso? Eu não sou tão rica quanto a Tina! Mas também tenho dinheiro! Bom, beleza! A convida ao concurso, madame... Eu aceito! Eva, eu não quero participar dessa baboseira! Hum, eu não preciso mais de você! Cris? Bora? Uau! Tô feliz! Opa! Chapéu novo! E aí, mendigo, beleza? Quem são vocês? Somos as tors vizinhas do lixão! Você não reconheceu? Fora daqui, vizinhas! Não vou dividir nada! Ei, precisamos de um participante pro concurso! E daí? Oi, chega! Para! Ficou meu parceiro! Isso deve ter rosquinha grátis pra gente! É sério? Eu aceito! Excelente! Bora! 3, 2, 1, vai! Tamo aqui de novo! Galera! Ficou legal pros jovens? E agora, teremos o segundo desafio do concurso e do melhor casal! Os competidores podem entrar! Enfim, a estrela chegou! Podemos começar! Estamos esperando! Chegamos! O Cris é meu novo parceiro! O quê? Como você ouça roubar o Cris de mim? Ele agora vai ser meu parceiro! O quê? Não é justo! Professora, eu também tenho um parceiro novo! E aí, beleza? Para de espalhar as tuas bactérias por aqui! E agora, vamos começar a segunda competição! E vamos começar! E agora, dê o casal que conseguir estourar o balão mais rapidamente! Vamos lá! Estão prontos? Valendo! Tá, você vai participar comigo! Ah! Por que não tá estourando? Acho que a gente vai perder! Ah! Vai, mendigo! Vale! Vamos! Então, quem é que vai ganhar? E parece que temos o nosso primeiro casal! Eva! 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 E... Cris! Isso não é justo! Sai pra lá, idiota! E, meninas, por favor, não me envergonhem! Eba! Agora eu posso ganhar! O mendigo vai me ajudar! Ariel! Agora já era! O que foi? O... O teu mendigo foi parar no hospital! Ele ficou mais doente! Não! Estava tudo melhorando! E agora? Não sei! Voltou ao que era! Ariel! Eu vou dançar contigo! Sai fora desse microfone! Ariel! Me escolhe pro concurso! De novo esses idiotas? Caramba! Eles mexem o dia inteiro contigo! Pronto! Não vou participar mais de concurso nenhum! Deixa eles rirem de mim! Ariel! Tá me escutando! Ariel! Não escuta esse idiota! Teu destino é ficar comigo! E nós vamos ganhar o concurso! Cai fora, seu imbecil! Bom! Eu vou fazer um concurso pros meninos e escolher o que mais merece ser meu parceiro! Ei! Me solta! Senhorita Tina! Eu trouxe o Nate e o Zack conforme o seu pedido! Iba! Ótimo! Solta a gente! O que você quer? O que tá acontecendo? A senhorita Tina vai escolher o parceiro dela pro concurso agora! Vai! Coisa nenhuma! A gente tem outros planos! Agora escuta direitinho! Mais um pio e você não vai mais poder falar nem um oi! Guarda! Prepara tudo! Você tá louca! O que que é isso? O que que é isso? Agora vocês vão escrever uma carta de amor pra Tina com a boca! Quem de vocês se sair melhor é quem vence! Tá bom, meninos! Comecem! Dêem o seu melhor! Somente o melhor! Pronto! Pronto! Terminamos! Muito bem! Vamos ver o que vocês escreveram pra mim! Uhum! O que? Escreveram que eu sou uma fracassada! Vocês dois! Agora vocês vão ver! Ah! Ai! Senhora Tina! Se acalma! Eu já sei quem vai ser o seu parceiro! Ok, então! Tá na hora do nosso terceiro desafio do concurso! Uhul! Ah, Ups! Esqueci de apertar o botão! Bora de novo! Oi! Eu vou me demitir agora! Anda logo pra gravar isso! Ih! Todo mundo entra aqui agora! Ah! Uau! Que entrada fantástica! Aplausos! Uhul! O que você tá fazendo? Grava isso logo! Tô na área! E o meu parceiro milionário também! Esse é o Harry, nosso colega! Cala a boca! Ele é milionário! Não tá vendo não? Tá! Não me interessa quem tá com quem! Os competidores vão responder juntos as mesmas perguntas e vissem o casal que der a mesma resposta! Um nome de fruta! Três, dois, um! Nossa! Mara que já! Não combinou! Idiota! Eu não como essas frutas baratas porque não falo outra coisa! Agora o nome de uma cor! Dourado! Erraram de novo! Você é um idiota? Minha cor preferida é dourado! Tudo que eu tenho é dourado, imbecil! Chega! Cansei! Então, vamos continuar! Tamo pronto! Então, falem o nome do canal mais legal do YouTube! Turmatim! Ops! A gente respondeu certo! Queria, você também assiste? É o canal mais maneiro do YouTube! Ah! Beleza! Então começamos aqui! É, viu, Cris? Ganharam de novo! Então, não tem mais perguntas? Claro que não! Eu combinei de tomar um chazinho com a professora Alice! Eu não vou sair pra lugar nenhum! Que mundo cruel! Cheguei, querida! Cassie! O que é contigo? Jura que você não percebeu? Eu sou o teu parceiro do concurso! Oh, 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 oh! Cassie! Não tô no clima, não! E eu já passei vergonha demais! O que volta agora? Ah! Levanta daí, vai! Você já conseguiu perder um desafio! Mas ainda dá tempo da gente ganhar! Ótimo! Uma dupla de pobres que quer ganhar o concurso! É sério! E uma menina disfarçada de menino! E daí, ué! Ninguém vai descobrir... Eu sou a Cassie! Eu sou o Jack! Upa, upa, upa! Cassie, para! Ariel, é pra você! Obrigada! Que sacola linda! Agora eu tenho um travesseiro! Depois olha dentro da sacola! E agora escolhe o teu parceiro pro concurso! A gente tá cansado de correr atrás! É... O quê? Saia daqui! É isso aí! Eu sou o Jack, o parceiro dela! Ah, então era isso! Você já tem namorado, né? Não! A gente entendeu tudo! Se enganou e iludiu a gente! Adeus! Hã? O que houve com eles? Esquece! Tão só te zoando como sempre! Bora pro concurso! Peraí! Primeiro vê o que tem na sacola! Uau! Mas que lindo! Nossa! O Jack esqueceu esse vestido na sacola! Que idiota! Ariel, você pode sair do meu concurso! Que desafios idiotas! Eu assisti alguns e já tô cheia desse concurso! Ah, me deixa dormir! Fina quente! Desculpa! Eu vou resolver isso! Você tem até o fim do dia pra resolver! Se envergonhar a nossa escola! Tá demitida! Que mal amada! Que foi, professora? Tina, pode sentar! Os vencedores chegaram! Calma a boca! É só uma reunião! Quietas! Sentem-se todos! Pulsem bem! Nós teremos o desafio principal! A dança dos casais! Uau! Mas se eu não souber dançar? Cris! Mas eu sei! Pronta! Cris! Agora vou te ensinar a dançar! E um e dois! E um e dois vai arrasando! Viu? Tô pronta! Você saia de perto do meu parceiro! Agora! Viu? Ah! Certo! Vossa! Calma! Eu souber dançar! Eu souber dançar! Eu souber dançada! Vai! Entra logo! O que foi? Oi! Estamos fazendo o que no quarto das riquinhas? A professora falou que ia ter um desafio de dança. Ou seja, as meninas vão estar de vestido. Você tá querendo roubar os vestidos delas? Mas pra quê? Eu já tenho vestido. O Zeke e a Neite me deram. Ai, você tá devagar hoje, hein? A gente tem que acabar com a concorrência. Cassie, o que você tá aprontando? A gente usa essa tesoura e estraga os vestidos. Não mexe em fazer isso! Aí já é demais! Será que você não entende que a gente não tem como ganhar mesmo? Eu me fantasiando de Jack? Não tem como! As riquinhas são melhores! De onde você tira essa ideia de jirico? Se você cortar esse vestido, não somos mais amigas! Como você é burra! Eu só tô querendo te ajudar. Obrigada! Não precisa! Eu não sabia que você era essa cobra! Ah, é? Já que a Ariel não deixou eu cortar o vestido da riquinha, então eu vou cortar o vestido dela mesma. O que ela tá fazendo no nosso quarto? E cortando esse vestido? Estranho! Agora ela vai me demitir! Ah, professora! Estamos aqui! Porque era pra colocar vestido, ainda tá cedo! Enfim, pelo menos agora eu conheço a cafunice da Elba! Cala a boca! É você que tem mau gosto aqui! Tá! Vamos ter um ensaiozinho com vocês agora! E convidamos os teus parceiros! Cassie! Olha o que aconteceu com o meu vestido! Caramba! Que, 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 quem? Que fez isso? Quem contou? Você viu? Eu... Eu não sei absolutamente de nada! Aham! Cassie! Tá acontecendo de novo! Eu acho... Que eu já sei quem foi! A Tina! Mas por que ela faria isso? Ela falou que não queria que você participasse! Que você ia rebaixar o concurso! É, é, foi isso que ela falou! Ai, que idiota! Agora ela vai ver! E um... E dois... Rodando! E um... E dois... Roda! Ai! Olha pra onde se roda, sua porca! Você que é! Não, menina! Calma e rápido! Agora vem aqui, sua riquinha idiota! Você vai pagar caro! Aham! Sai! O que tá fazendo? Você cortou o meu vestido! Aham! Peca, sua nojenta! Não encosta em mim! Eu não cortei nada! Ah, é mesmo? E de onde vieram esses buracos? Vocês estão de brincadeira! Vão continuar estragando esse concurso por muito tempo! Eu vou ser demitida por causa disso! Isso é problema teu! Eu não tô nem aí! Toma isso! Toma isso! Não foi ela que cortou o teu vestido! Então quem foi? Foi você? Ai! Ai! Quem cortou? Foi a tua amiguinha Cassie! Ah! Você acha que eu vou cair nessa lorota? Oh! Olha aqui! Eu tirei foto! Eu mesma tava lá! O quê? A Cassie? A minha amiga me apunhalou pelas costas! Por que ela fez isso comigo? Ah! Pronto! Tô caindo fora! Uhul! O desafio de dança está lançado! E o primeiro casal são a Eva e o Chris! Os vencedores dos desafios anteriores! Chris! Tô tão nervosa! Vai dar tudo certo! Tô contigo! Eca! Que nojo! E o nosso casal vai dançar! Vão dançar o quê? Ah! Vocês já vão ver! Beleza! Vamos lá! E... Vamos! Eca! Horrível! Vocês nem deviam estar aqui! Ui! Que nojo! O que eu tô fazendo? Ah! Joga você ao lixo deles! Não posso encostar nisso! É pra já! Uhul! Uhul! Uau! Temos até efeitos especiais! Muito bem! O primeiro casal se apresentou! Uhul! 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 O Jack tá na área! Ah! Que fracassada com esse vestido rasgado! Então bora lá estragar o vestido da Riquinha agora! Ela ainda não se apresentou! A gente pode passar alguma coisa! Hã? Ah! Não! Eu tive uma ideia bem melhor! Eu se rio os saltos dela! E ela vai cair com tanta força! Que ela nem vai conseguir mais se levantar! Ai! Mas e se ela acabar se machucando? Ou até de repente quebrar algum osso? Se for o caso! Que seja! Isso é por ela ter rasgado o meu vestido! E também a gente vai jogar água da privada em cima dela! De cima abaixo! Não! 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 Ela não rasgou teu vestido! E quem que foi? Que palhaça! Ela me confessou! Anda! Vai! Vai! Me levanta! Eu não consigo! Você é pesada! E você é um idiota! Anda logo com isso! Eu quero ganhar! Eu não consigo! Além de idiota, é um fraco! O que que eu faço? Tina! Precisamos conversar! Cassie! Que que foi? Virou menino agora? Deixa eu tirar uma foto! Não! É que eu só queria entreter o pessoal do concurso! Tá! Chega! Vai embora! Vai! Eu não falo com mendigos! Será que dava pra você não se apresentar no concurso? Se você ama a vida! Você tá me zoando, é? Cai fora! Vai! Tina! Por favor! É perigoso! Eu tô com medo! Sua louca! Você tá eco-inveja! Que foi que eu fiz? Agora ela tá em perigo! Muito bem! Agora continuamos o desafio com a dança da Tina e do Harry! Se não me levantar, você tá ferrado! Começando! Ops! Desculpa! Idiota! Olha pra onde você pisa! Vai! Agora me levanta! Ah, não! Vai ser linda ela caindo desse salto! Eu tenho que salvar ela! Não! Não! Eu te... Ai! Quem foi que deixou esse menino entrar aqui? Ai! Cassie? É você? Ah! A professora! O que ela tá fazendo? Que horror! Ela estragou minha apresentação! Tá todo mundo ferrado! Vou ligar pro meu pai! Espera, Tina! Não foi isso! É, Cassie! Olha o que você conseguiu! O que que eu faço contigo? Ei! Quem é você, menina? Eu não te conheço! Ai! Acho que aconteceu alguma coisa! Bom, ela fez por merecer! Ah! Já dá pra encerrar! O quê? Você gravou tudo isso? Sim, ué! Deleta! Deleta isso! Agora vai ter mais um casal e chega! Ariel, desculpa! Tô com vergonha de te olhar! Pega! Eu não queria que fosse desse jeito! Por que você foi cortar o meu vestido? Eu queria que você se vingasse cortando o vestido daquela riquinha! Ai! Você tem noção de como seria? Quem foi que te pediu isso? Bom, vamos esquecer tudo isso! Nós somos amigas! Vem aí! Levanta! Oi! Ai! Minha cabeça tá rodando! Eu não quero mais te abraçar! Você é uma idiota irritante! Mas e a nossa apresentação? Não vai rolar! O quê? A gente se preparou tanto! Ahá! Peguei! Zé, que o que foi? Eu vim pra dar uma lição no teu novo admirador! Vem cá! Ah! Ah! Cassie! É você? Ah, sim! Eu só troquei de roupa pra poder dançar com Ariel! Uh! 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 Ah! Nem imaginei! Ariel! Será que eu posso dançar contigo então? Ah! Ah! Tá, vai! Eu não tenho mais amiga mesmo! Eu vou contigo! Eu sonhei com isso o dia inteiro! Ah! Hã? Ariel! Não me abandona! Olá de novo! Aqui é a professora Senhorita Christy! E esse é o concurso do melhor casal da escola! Uhul! Tomara que a gente ganhe! Bom, pelo menos você me dê! E o último casal é a Ariel e o seu novo parceiro! Eu tô muito nervoso! Eu também! Ei! Como é que foi que a mendiga achou um parceiro decente? Se inveja! Fica aí com o teu novato! Uau! A pobre Ariel sabe fazer isso! Achei você! A gente combinou que ninguém ia perturbar a Ariel! Ela que ia escolher sozinha! Mas ela me escolheu! O quê? Corre, menino! Menina! Corta! Corta! Ninguém pode ser isso jamais! Uau! Nenhum menino nunca brigou por mim! Bom, pelo menos você me tem! Tô! Pega! Uau! O troféu é meu? É! Vocês são o único casal que participaram direito! Iba! Vai! Cair fora daqui! Então é isso! Menina! Menina! Se acalme! Agora você vai ver, Nate! Cair fora! Porra! Se parem eles! Pois bem! O que foi aquilo lá? Desculpa! Brigando daquele jeito no meio de um concurso respeitável! Desculpa! Foi sem querer! Mas foi o Nate que começou! O que você falou? Isso vai! Briguem mais um pouco aqui! Já paramos! Podem ter tudo fora daqui! Agora! Pelo menos a diretora ainda não viu isso! Senhorita Christ! Por que que a nossa escola saiu em todos os jornais? Mas a senhora queria que a escola ficasse famosa e as crianças fizeram amizades! Todos estão rindo da nossa cara! A moça da câmera vazou os vídeos pro YouTube! Não! Isso foi um acidente! Tá! Demitida! Bora cair fora antes que sobre pra gente! Por favor! Me perdoa! Eu vou resolver tudo! Eu já te dei a tua última chance! E você falhou por completo! Aham! Não! Por favor! Eu não tenho dinheiro! Eu não tenho o que comer se você me despedir! Recolhe as tuas coisas! Você não trabalha mais nessa escola! Eu tô tão mal! A minha reputação já era! Calma! Tá tudo bem! Tá tudo bem! Eu não ganhei o concurso! É uma vergonha! Eu sou a mais rica! Eu a mais famosa! Mas eu não ganhei! Tá bom! Mas ninguém ganhou! Ai! Que troféu pesado! Querida! Deixa que eu levo! Até parece! Eu sou a mais importante! Eu que levo o troféu! O que que é isso? De onde você pegou esse troféu? A professora que deu! Ela disse que eu e o Chris somos o melhor de todos os casais! E... Passa pra cá! Eu sou a melhor! Mas você não tem paz! Peraí! Eu sou muito melhor! Eu a mais rica! Senhorita! Vamos! Vamos! Eu... Acho que eu tô mal! Tô enxuada! Eca! Que horror! Cris nega! Pode ficar! Vocês vão ver! Ah! Passa vergonha novamente! E nem ganhei as rosquinhas que me prometeram! Ariel! Ficou sabendo o que houve! O que foi? Ah é, viu? O Chris deram uma lição daquela riquinha mentida! Nossa! Que surpresa! E tem mais! O Zeke e o Neite tão te procurando! Eles gostam de você! O que? É sério? Aham! Lembra que o Zeke te deu uma sacola? Aham! Esqueceu até um vestido dentro! Ele não esqueceu! Ele deixou de propósito! Porque ele te ama! Não acredito! Então nem tudo tá dando errado! Ah! E também... Me perdoa! Eu queria que você ganhasse e acreditasse em si mesma! Caramba, Cassie! Eu pensei que minha vida fosse horrível! Mas ao contrário! Obrigada por abrir os meus olhos! E obrigada mesmo por me perdoar! Hum! 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 Girl, don't make your move! There's nothing left to prove! I know that you will find your love again! Don't be a shade to cry! Hold your head apart! I know that love will save the day! I'll be free today! O que tá acontecendo? Por favor! Por favor! Cris, pega! Ei! É isso? Para de espalhar essas bactérias por aqui! Vai, ação! De novo! Cheguei! Tá, bora! O quê? Sai fora daqui! Fora daqui! Pelo menos a diretora ainda não viu! A moça da câmera vazou os vídeos para o YouTube! Então que tal você dançar comigo adora? Olha, eu fotogra...